Quero amar as pessoas de verdade Cumpri teu chamado para mim Sei que não há tempo pra duvidar Quanto amar o evangelho é o meu dever Usa minha boca pra falar boas normas E os meus ouvidos pra escutar o teu amor Usa minha vida pra fazer boas obras Quero ser usado, Senhor Usa minha boca pra falar boas normas E os meus ouvidos pra escutar o teu amor Usa minha vida pra fazer boas obras Quero ser usado, Senhor Quero ser usado, Senhor Vou olhar o próximo com teus olhos Pra enxergar aquilo que o Senhor vê O que importa é a salvação Aqueles que andam ao meu redor Usa minha boca pra falar boas normas E os meus ouvidos pra escutar o teu amor Pra fazer boas normas Quero ser usado, Senhor Quero ser usado, Senhor Pra falar boas normas E os meus ouvidos pra escutar o teu amor Quero ser usado, Senhor Quero ser usado, Senhor Usa-me, Senhor E os meus ouvidos pra escutar o teu amor Usa minha vida pra fazer boas obras Quero ser usado, Senhor Usa minha boca pra falar boas normas E os meus ouvidos pra escutar o teu amor Usa minha vida pra fazer boas obras Quero ser usado, Senhor Quero ser usado, Senhor Quero ser usado, Senhor